São estes os tratores que distanciaram petistas do Palácio de Karnak. Integram as ações do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2, do Governo Federal. Destinados a prefeituras. E na entrega oficial, ontem, só petistas. Ninguém do Governo do Estado. A situação acabou gerando um mal-estar na relação política envolvendo PT e PSB no Piauí. Aqui na Assembleia, o líder do governo, deputado Isma Marques, que é do PSB, preferiu nem tratar do assunto. Já o petista Fábio Novo comentou o tema, dando uma versão meramente técnica. Acho que deve ter tido algum mal-entendido. Primeiro que a determinação da presidenta Dilma é que todos os municípios do Piauí recebam as máquinas e vão receber. Está sendo cumprido um calendário. Nessa etapa agora, se priorizou por um decreto inclusivo da presidente os municípios que estão com decreto de emergência. Então, uma parte recebeu. E agora, inclusive, no dia 7 de junho, tem uma outra etapa para ser entregue. Então, a previsão é de que até agosto, os 224 municípios do Piauí tenham recebido a retroescavadeira e a motoniveladora. E até maio do próximo ano, completar o kit. O kit é composto pela retroescavadeira, a motoniveladora. Aí depois vem a segunda etapa, que é o carro-pipa, a caçamba e a enxedeira. Mas o tucano governista Deusimar Tererê não fugiu às consequências políticas do episódio dos tratores. PT, PSB e PSDB, eles têm nomes. Hoje, por exemplo, PSDB, ele controla quase que 50%, ele hoje administra, melhor dizendo, quase que 50% do eleitorado brasileiro, da população do Brasil. Hoje, quase 50%, é um partido fortíssimo. E vindo a quebrar essa grande estrutura, que é a estrutura dos grupos que eram unidos, poderemos chegar ao governo com facilidade. Só vai depender se esses desencontros continuarem acontecendo. Porque, nesse momento, aquela grande ciumeira de que o PT deu todo o apoio, deu todo o valor ao PMDB, e os demais partidos ficaram só submissos às outras legendas. E agora começaram a vir as reações. E elas virão, no ano que vem, com certeza, mais fortalecidas ainda, Leandro Barbosa. E agora, vamos lá.